Bem-vindos a Lisboa. Bem-vindos a 7 de Grês. Asquadro e o céu é azul. Lisbon, my Lisbon. Uma criação de Fostan Linea Colar. Histórias de negros que sofrem. Histórias de negros que morrem. Histórias do Congo. Em cena de 3 a 13 de Março, na Sala Garrete do Teatro Nacional Dona Maria II.